Durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina, entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas. Muitos morrem, mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do ovo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue, e quando a cabeça, a crossoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide e o óvulo inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas duas semanas, tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na quarta semana, já é um embrião com três segmentos diferentes, que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez. Os dedos estão se formando. Os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez. E é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama afeto. Após nove semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos ou uma luz e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior e já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, a música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor. Fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça. Brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes, abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens. O bebê se encontra encaixado. Sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero.